e alegria que eu tenho a honra de nesta noite poder servir mais uma vez a igreja de Jesus aqui em Osasco e nesta feita estamos aqui com o pastor João, irmão do pastor Josemir Deus abençoe, do pastor Zaqueu, tem mais irmão pastor meu filho, a família é grande, glória a Deus é muita gente, Deus abençoe pastor, muito obrigado pelo carinho aos pastores, aos sobrinhos aqui ao pastor Júlio que foi nos buscar, pastor Zé Luiz que foi nos buscar, Deus abençoe você, sua esposa, sua família irmãos por favor, peguem as suas Bíblias Sagradas e vamos abri-la no capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos Marcos capítulo 5, a minha gratidão ao pastor José Amaro, ao pastor Joel Moisés que nos tem recebido com muita alegria, estivemos ontem ali na sede do setor e foi uma bênção para a glória de Deus e a todos os irmãos que tem nos recebido aqui no setor 5 com muito carinho, olhem para o versículo de número 34, 35 e 36 quero também louvar a Deus pela vida do pastor, como está gravando nos anais da internet, da história ao pastor José Ribeiro e sua família, onde nós estamos hospedados ali eu sou o pastor Henrique Boroni, irmãos de Pernambuco e estamos pregando esses dias a palavra do Senhor aqui quem achou, por favor diga achei achei versículo 34 E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal excitando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta para que enfadas mais o mestre? e Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga não tem mais, crê somente, aleluia, oh glória a Deus tome o seu assento, por favor, adorando a Jesus meus amados irmãos, minhas queridas irmãs, igreja de Jesus esta história da qual com certeza todos se lembram muito bem e conhecem essa narrativa de Marcos Jesus, contando este episódio que também fora registrado por Mateus e por Lucas fazendo parte assim dos evangelhos sinóticos asseverando também a verdade do acontecimento só para trazer os irmãos para o universo deste fato Jesus havia acabado de voltar das regiões de Gerasa e de Gadara ele estava voltando, atravessando o Mar da Galileia também chamado de Lar de Quinerete vindo do leste para a costa oeste aonde estava na região chamada Cafarnaum aonde estava Jesus, onde ele habitava onde havia esta sinagoga quando Jesus estava chegando na praia em Cafarnaum a Bíblia diz que as multidões, a aglomeração as pessoas que iam atrás de Jesus as pessoas que estavam lhe cercando por todos os lados a notícia se espalha Jesus voltou Jesus chegou e todos sabiam que a presença de Jesus era sinônimo de resposta a presença de Jesus é sinônimo de milagres a presença de Jesus é a garantia da presença de Deus porque o seu nome é Emmanuel é Deus conosco é a humanização a tabernaculação é a divindade descendo para a terra é o rei ficando pobre é o Deus humanizado é ele que está no nosso meio aí não tem jeito porque já estava circulando em Cafarnaum o seu nome e a notícia que vem lá de Gadara é mais poderosa ainda porque lá o endemoniado de Gadara famoso ninguém resolvia o problema ninguém segurava o homem não tinha cadeia não tinha polícia não tinha ninguém porque as legiões não deixavam até Jesus chegar no negócio ó glória Jesus chegou e quando Jesus chegou naquele lugar a Bíblia diz que quando Jesus chegou os demônios correram e adoraram aí Jesus liberta o homem a notícia da libertação chega primeiro do que Jesus porque a notícia chega primeiro do que a gente tu crê nesta palavra que a notícia vai chegar e a glória a Deus aí a Bíblia diz irmãos que naquele momento em que Jesus estava chegando os homens da cidade estão alvoroçados e naquela cidade naquela sinagoga tem um homem chamado Jairo Jairo é o principal Jairo é chefe da sinagoga é um dos que comandam e o interessante é que no capítulo de número 3 Jesus está em Cafarnaum e lá naquela sinagoga Jesus cura um homem das mãos mirradas e lá naquela sinagoga eles expulsam Jesus da sinagoga eu penso que Jairo ele estava lá e deu uma de doido não vou me meter nesse negócio porque era o povo com raiva porque era no sábado e como era no sábado eles não queriam que Jesus curasse no sábado mas o problema não era Jesus fazer o bem às pessoas o problema era a inveja de Jesus porque Jesus fazia o que eles não podiam fazer o problema do invejoso é porque ele não olha para o benefício de Deus na vida de alguém pelo que alguém tem ele só fica com raiva pelo que Deus deu a alguém ele não quer nem saber se o cego está vendo se o aleijado está andando se quem estava morto está vivo se quem estava nu está vestido ele só não quer que Deus use para vestir para curar para levantar mas não tem jeito quem Deus escolheu está escolhido quem Deus levantou está levantado se gostar goste se não gostar não goste se quiser aleluia receba e se não quiser fique com raiva quem for de papel que se rasgue e desopor que se esfarele mas se Deus escolheu você levante a mão para a glória eles estavam revoltados mas agora Jairo que é principal da sinagoga que tem um poder que tem um status que tem um conceito dentro da sociedade farisaica está se vendo está se vendo num grande dilema qual é o dilema ele só tinha uma filha a filha está doente e a filha vai morrer então ele sabe que ele só tem uma única saída que é falar com quem dá vida que é falar com quem resolve o problema é que Jairo por causa da aceitação social Jairo por causa dos seus seguidores Jairo por causa da sonhagem ele resolveu não queimar a imagem não chatear os seguidores e continuar na panela do que abrir o coração quebrar a panela e receber a vitória aí Deus vai encurralando Jairo a ponto dele entender ou eu fico no pedestal de chefe da sinagoga e a menina morre ou eu me jogo nos pés de quem assinar a moda para a menina reviver você crê nesta palavra aí? dê uma glória para Jesus meus irmãos quando a Bíblia diz que Jairo sabe que Jesus chegou então Jairo vai até Jesus agora imagina Jairo é importante ter seus seguidores Jesus chegou e lá vem a multidão a multidão que vem com Jairo está pensando o que Jairo vai fazer porque Jairo não estava nem dando glória na sinagoga aí lá vai Jairo olhando para Jesus porque tem situação que Deus vai ter um contrato com Jairo na vida de alguém tu queres essa palavra você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado por favor segure na mão desse vaso aí aperte olha dentro do olho dele no olho dela e diga para ela assim tem um Jairo na tua vida que vai ter que entender ou ele desce do pedestal para adorar ou a herança dele vai se acabar ou ele desce para adorar ou vai ter morte dentro da casa se tem adorador de Deus aqui levanta eita glória Jairo Jairo então vem e se prostra na presença de Jesus Jairo se joga no chão e a palavra aqui é exatamente essa é proskneu no grego ele se prostra ele fica aos pés de Jesus mas ele fica na frente prostrado então ele vai rogar dizendo ei Jesus a minha filha está miseravelmente doente está na morte está moribunda eu sei que lá atrás eu permiti alguém me expulsar eu sei que lá atrás eu deixei alguém me queimar eu sei que lá atrás eu participei da patota para lhe tirar mas agora eu entendi que se o senhor não for na minha casa ei não queria o senhor no tempo eu quero o senhor na minha casa vai na minha casa eita glória eita eu vou liberar uma palavra profética ponte pra pessoa que está perto de você eu tive a pena assim a roda vai girar a roda vai girar eita quem não me aceita hoje quem não vai com a tua cara hoje quem não te quer por perto hoje amanhã vai te implorar pra sentar na tua casa ei receba viu não faça desfeita senta na camiseira coma de tudo mas não coma tudo aleluia glória a Deus Jesus então diz a Jairo eu vou na sua casa eu vou com você e foi com eles e foi com eles está todo mundo pensando Jesus vai na casa de Jairo e a turminha de Jairo eu nunca vi Jairo tão humilhado e Jairo dizendo vamos logo Jesus vamos logo Jesus vamos logo Jesus mas Jesus tem um negócio irmãos Deus não se apressa porque só se apressa quem quer chegar antes da hora ou quem estar atrasado e ele nem se atrasa quer chegar na hora ele só chega na hora certa ele não quer chegar antes e nem vai chegar depois quem se atrasa é você e eu porque nós dependemos do tempo ele é o pai da eternidade é ele quem manda ele quem muda ele quem troca ele quem bota ele quem faz ele chega na hora certa e neste caminhar de Jesus a Bíblia diz que alguém uma mulher certa mulher determinada mulher algumas tradições tentam dizer o nome dela mas ninguém pode confirmar mas sabemos que é uma mulher e eu entendo que ela não tem um nome citado pelo princípio dos escritores da época não era ninguém famoso porque quando é alguém famoso o nome faz reconhecer mas quando se é anônimo o nome não traz conhecimento porque ninguém conhece um anônimo as vezes sabe o que ele faz mas não sabe o nome dele quer ver uma coisa conhece aquela irmã Fabiana a irmã Fabiana irmã Fabiana como irmã Fabiana a baixinha que vende tapioca na esquina do colégio a irmã da tapioca é o nome dela é Fabiana e o que ela faz é tapioca mas ela não é famosa ninguém sabe o nome só sabe o que ela faz Deus deixa aqui uma mulher que não tem nome é Rádio Vácia é Manute como Jesus trabalha no anonimato na vida de pessoas ela a dobre deve não nasce a Bíblia diz que uma certa mulher que havia sofrido muito sabia do sofrimento mas não sabia o nome porque pastor porque Deus trabalha assim irmãos Deus trabalha no anonimato viu Deus trabalha no anonimato e trabalha no suspense Deus quando resolveu escute bem porque Deus não tem prazer de sair mostrando porque o segredo de Deus não é por fora os mistérios são por dentro quem gosta de mostrar as riquezas por fora é o homem que quer aparecer Deus não quer ver quando Deus vai revelar o templo para Moisés ou o tabernáculo para Moisés Deus dá a Moisés as dimensões os tamanhos o material aí Deus diz assim Moisés tu vai fazer de ouro de ouro de ouro de ouro com coroa e ungido de ouro tu vai fazer a arca da aliança o altar do incenso a mesa dos pães e o cantelado de ouro mas essas peças de ouro vão ficar dentro do tabernáculo e no lugar santo porque fora do tabernáculo é a pia de bronze e o altar de bronze porque o que é de ouro eu não deixo fora aleluia o que é de ouro eu escondo dentro e coberto com o que? com o pé e ter sugo para fazer a coberta da tenta ou seja o mais glorioso Paulo disse temos porém este tesouro dentro desse vaso de barro quem olha por fora vê o barro mas quem olha de cima vê o tesouro vê o tesouro vê o tesouro 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 esconde glúria pois a Deus não está preocupado lembra que quando ele foi revelar a Davi porque a nossa história não começa quando o nosso nome aparece irmão quando o nome vem aparecer a história já começou quando o Deus resolveu diz assim Samuel oi enche teu vaso de azeite vem que eu vou te levar na casa de Gessé porque lá eu já escolhi um rei mas sempre dizia Samuel para ir na casa de Gessé dizia assim vá falar com o Saul e diga quem o Senhor achou alguém melhor depois dizia assim Deus já tem um rei segundo meu coração um homem melhor Deus começou a dizer quem era sem dizer o nome de quem era porque Deus não precisa falar teu nome ainda para Satanás não perturbado a vida porque a revelação do pensamento é assim está escrito em Isaías assim como eu pensei pensamento é a sala do secreto porque o pensamento está na mente dentro da alma isso pastor é um lugar que ninguém pode ir só o dono da alma por isso que Paulo diz assim quem conheceu a mente do Senhor aí ele responde somente o Espírito porque o Espírito penetra todas as coisas até as profundezas de Deus pastor que é isso só quem entra na alma do homem é o Espírito de Deus Deus ele responde e Deus abre a boca para revelar o que ele pensa na hora e determinar o que será por quê? porque enquanto Deus pensa e não fala ninguém sabe de nada olha para esse bato que está do seu lado aí olha para essa pessoa tem um suíço para ela e diz assim você é um mistério dentro do mistério porque eu não sei quem você será amanhã e tu não sabe o que Deus vai fazer comigo depois de amanhã deixa eu ver se tu come deixa eu ver se tu recebe levante essa mão para dar glória a Deus irmão se Eliabe Aminadabe Samana Tanael Radai Ozen soubesse que Davi seria o rei não tinha humilhado escadecido abandonado deixado é porque eles olhavam e nem imaginavam olhavam e nem pensavam e Deus dizendo eu já pensei já vi só não falei ainda então como você não sabe o que Deus está pensando vigia a ponte de percibado diz assim tome cuidado ande direito porque você não sabe o que Deus está pensando ao seu respeito irmão veja bem Deus Moisés diz assim Arão fica com o povo aqui que eu vou falar com Deus ali e daqui a pouco eu volto enquanto Deus estava revelando para Moisés o que tinha pensado para Arão porque ele dizia assim Moisés Arão será o único homem que vai entrar no lugar santo porque tu vai fazer o lugar santo ex do capítulo 40 quando tu for levantar o tabernáculo tu vai montar ele de dentro para fora porque tu vai montando e saindo porque tu não pode entrar quem vai entrar é ele quando tu monta o lugar santo tu monta o lugar santíssimo e vai saindo vai saindo e vai saindo porque quem vai entrar é ele é levar ao céu a nós eu te mandarás tem lugares que Deus prepara para você entrar que ninguém vai mais entrar tem uma senha de Deus sendo liberada para alguém aqui que tem acesso é máfia portas sendo abertas eu dizia Moisés tu vai fazer uma túnica de binho tu vai preparar doze pedras vai colocar as pedras no peitoral vai colocar uma mitra de ouro com o nome santidade ao Senhor vai colocar na cabeça de Harão Harão será o homem que vai fazer o que ninguém pode fazer vai entrar na minha presença eu escolhi ele para carregar o pecado da nação ele será o homem que vai me representar está ouvindo Moisés estou ouvindo Senhor agora desce lá porque enquanto eu revelava o que pensei para ele aqui ele está fazendo miserro contra mim meu Deus agora aleluia é minácia pegue na mão da pessoa segure por favor meu Deus que debatou me encando arácia diga para ele assim fecha a boca vas junta os pés porque Deus tem coisa grande na tua vida tu não sabe o que Deus está projetando tem exaltação tem obra tem estética tem cadeira tem surpresa tem coisa de Deus tem que engraçado de que eu morar você não pode deixar não vacila porque é o peso escute só o peso para quem tem a chamada é muito grande arão nem imaginava que Deus estava preparando uma roupa para ele e ele fazia o miserro a diferença é que o miserro não estava no coração de arão por isso que ele não morreu saiu da mão dele porque ele era fraco meu Deus porque líder de mão fraco faz miserro e quando o líder faz miserro tem morte no arraial porque o povo é quem queria quem quis o miserro quem deu oferta para o miserro porque quando Deus mandou o povo sair do Egito e deu ordem para que Moisés falasse com os senhores dos escravos que dessem ouro prata e pingentes era para que eles saíssem com dinheiro para o deserto porque pastor porque quando chegasse no deserto Deus ia pedir oferta para o tabernáculo porque a oferta não era para o miserro a oferta era para o tabernáculo quem botou dinheiro no miserro morreu o problema é que tem gente que dá dinheiro para o miserro e não dá dinheiro para a obra missionária aí quem bota dinheiro no miserro eita glória morreu todo mundo que ofertou para o miserro e Arão vai ter que conviver com o que pastor com o peso de quem porque quem viu Arão vestido, lavado, ungido com mitra, pedra nos peitos e incensado na mão lembrou do miserro prega muito mas tem o miserro canta muito mas tem o miserro cuidado para não fazer o miserro porque isso vai pesar na chamada é por isso que Arão é contestado aí tem que cortar vara e botar nome aí tem que botar incensário por quê? porque sempre o povo ficava isso é panela isso é arrumado é panela é arrumado ele faz dizer que não morre agora o sacerdote é arrumado é arrumado e Deus dizer não é arrumado o que eu pensava para ele ninguém sabia mas o assim como eu pensei se sucederá e como eu determinei acontecerá agora quem fez o que não era para fazer vai viver a minha promessa com o peso aleluia 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 glória a Deus a Bíblia diz irmãos que naquele momento uma mulher ouviu e quando ela ouviu e o texto diz que a sua enfermidade me matava aos poucos uma hemorragia que não estancava um problema que não saia e destruia a vida desta mulher eu vou correr por causa do horário então ela ouve o verso de número 27 do capítulo 5 vai dizer assim ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão quando ela ouviu falar de Jesus a Bíblia diz que aqui o coração dela começa a acreditar porque a fé vem para ouvir ela começa a acreditar e quando ela começa a acreditar ela começa a dizer para ela o seguinte se eu tão somente tocar nas suas vestes eu charei então lá vai ela no meio da multidão atrás de Jesus irmãos não dá para entrar no pressuposto teológico da humanidade de Cristo aqui hoje mas entendam uma coisa Jesus na sua humanidade Jesus na sua humanidade conforme Paulo conforme o pensamento de Filipenses 2.7 do seu esvaziamento ele toma a decisão de abrir mão de não usar alguns atributos da divindade no momento da tabernaculação por que pastor? porque enquanto Jesus está no corpo de carne Jesus não é onipresente por que? porque naquele momento quando ele chega lá em Betânia Marta diz se Deus estivesse aqui meu irmão não teria morrido então se ele não estava aqui e não estava lá ele não estava ao mesmo tempo no mesmo lugar por que? porque no período da humilhação que ele não usa todos os atributos da sua divindade é por isso que ele faz perguntas como quem me tocou? aonde puseste? quando é que o senhor vem? eu não sei isso aí sabe é o pai então neste limite e pastor como é que ele conhece o coração dos outros? Isaías 11 verso 2 está escrito ali que do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo frutificará aí no verso de número 11 Isaías profetiza dizendo assim e repousará sobre ele os sete espíritos o espírito do Senhor o espírito de sabedoria o espírito de entendimento o espírito de conselho o espírito de fortaleza o espírito de conhecimento e de temor do Senhor Jesus é o primeiro homem sem pecado totalmente cheio do espírito e nessa plenitude o espírito revela 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 ai 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 sai ai minandarazi mia ele era cheio do espírito e o espírito que penetra todas as coisas está dentro dele ele é completamente pleno levado guiado cheio então ele via os corações e Deus revelava Deus revela a gente quando ora um pouco mais o que a Jô está pensando imagina Jesus sem pecado nenhum em direta comunhão com o Pai eita que Jesus profundo mas naquele dia ele está indo para a casa de Jairo meu Deus a direção é a casa de Jairo mas uma mulher está dizendo consigo porque em Marcos capítulo 13 verso 21 está escrito porque se disseres aquele monte sai daqui e vai para lá e crês naquilo que disseres será feito com o mundo crês porque quando você abre a boca para falar o que crê as coisas começam a acontecer é tanto que ela disse antes de tocar ela disse se eu apenas tocar esta mulher ela está no nível de fé tão grande porque Jairo pediu para Jesus ir na casa e tocar na menina o centurião disse assim abre a tua boca e manda apenas uma palavra mas a mulher disse ele não precisa falar comigo ele não precisa ir na minha casa ele não precisa botar a mão em mim eu só preciso tocar nas vestes espelhadas eu só preciso tocar eu só preciso tocar eu só preciso tocar eita Deus Jesus está falando aqui hoje que você não pode manter o sentimento de patricinha de Jerusalém por que pastor? porque tem muito crente todo assim ele não falou comigo ele não olhou só por aqui não me viu será que ele não sabe eu não quero nem saber se ele está me vendo eu estou vendo ele eu estou vendo ele eu estou vendo ele eu não quero nem saber se ele vai tocar e eu vou tocar nele enquanto ela vem escute irmão Jesus está cercado tem a multidão de quem quer ver tem a multidão de quem crê porque é sempre assim sempre está misturado tem crente que vem adorar e tem crente que vem olhar na festa tem quem vem adorar e tem a vida diz que lá em Jerusalém na festa tinha gente até soldado disfarçado de adorador e na hora do sacrifício matou os galileus que vieram adorar porque na festa tem gente que vem para matar o vestido de adorador tem gente de todo tipo a mulher está atrás de todo mundo mas ela vai dizendo assim eu vou tocar 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 e ela vem por onde pastor? ela vem tentando só que ela tem uma doença que revela na sua face na sua aparência a falta de sangue e branquece a pele ela sabe que se alguém descobrir ela pode ser apedrejada ela pode ser hostilizada então ela vem camuflada de cabeça baixa tentando passar mas a multidão não deixa e é sempre assim irmão e não espere tapinhas e palavras motivacionais porque quem precisa do seu milagre não é seu vizinho quem precisa do seu milagre não é quem ficou em casa quem precisa do seu milagre é você e vamos até tentar atrapalhar a gente vai de novo pra que rapaz? vai mal vai passar mal pra que desjeito? pra que essa agonia de jejum? vai dormir cantando 70 anos uma hora dessa numa ladainha dessa mulher endoideceu quem depende do seu milagre é você ninguém vai me aplaudir ninguém vai abrir o caminho ninguém vai deixar você passar nem se preocupe quem vai deixar você entrar é Deus porque pastor porque irmão você é amigo do dono da casa pastor o que é isso? às vezes o porteiro não quer que você entre às vezes o convidado não quer que você entre às vezes alguém da festa não quer que você entre mas se o dono da casa for com a tua cara vai dizer ao porteiro abre a porta e deixa abre a porta e deixa eu sou amiga do dono da casa quem manda na casa é ele o porteiro pode até você chegar no porteiro mas quando chegar no dono da casa quem tá aí quem tá batendo não deixa ele entrar não manda chamar porque irmão porque o segredo é esse você não pode depender da bondade de ninguém porque lamentavelmente às vezes alguém quer viver bem mas não melhor você comprou um carro novo alguém quer que alguém compre um carro mas não mais novo do que o dele nós temos esse defeito de fábrica e temos que lutar contra isso eu digo isso nós porque somos todos nós viu nós temos que lutar contra isso e repreender isso na gente porque é fácil chorar com quem chora difícil é se alegrar com quem se alegra a glória a Deus mas deixa eu dizer o que eu disse ontem lá na sede os irmãos aqui estavam na sede ontem não porque é outro dia ontem eu preguei a mensagem e falei sobre isso a respeito de não termos inveja porque irmão porque Deus escolheu um primeiro exaltou um primeiro levou um primeiro lembre-se dos barcos de Pedro e do barco de João no barco de João Gérgios não entrou no barco de João Gérgios não pregou no barco de João Jesus não disse nada no de Pedro ele entrou sentou e pregou e ele disse a Pedro vai para o mar alto e lança a rede Jesus fez o primeiro milagre no barco de Pedro e o barco de João ficou na praia sem nada mas João ficou na praia meu Deus João disse assim ele está trabalhando eu vou embora não vou nada ele não me escolheu mas eu estou aqui eu já vi ele está trabalhando eu estou vendo eu vou ficar e João fica aí quando chega lá no meio o milagre é tão grande que o barco de Pedro não aguenta sozinho aí o Pedro não vai sozinho aí ele olha para trás quem ficou sem nada lá olha vejam 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 aí João não era me nem dizendo porque se João fosse marrento não foi nada ele não foi no teu marco ele não entrou mas eu vou ele não chamou mas eu vou ele não pegou mas eu vou porque pastor porque o segredo era João sair do raso porque não tem repartição de milagre no raso só tem reparei tá com tem que ir pro fundo pra receber João vai chega lá João recebe aí o que é interessante pastor é o que Jesus me mostrou e disse assim meu filho preste atenção que João naquele momento ele demonstra pra Jesus que ele tem fibra pra que? ele é aquele crente que tem estrutura pra ver Deus exaltar alguém primeiro entrar no barco de alguém primeiro levar alguém pro fundo primeiro fazer milagre pra abençoar pra abençoar alguém primeiro e ele ficar pra receber a bênção de alguém e ele permanecer Jesus disse assim ele aguenta ele aguenta pras últimas fases ele suporta pras últimas horas então eu vou deixar ele pra depois é por isso que Jesus vai compartilhar segredos com João na mesa lá quando estão comendo lá no tabelado no cenáculo quando Pedro pergunta de lá Jesus quem é que vai trair diz assim pergunta aí quem é o traidor João que está do lado inclina-se pelo lado direito e pergunta quem é o traidor Jesus não solta na mesa porque irmãos ao contrário que alguém fala sem observar o texto o texto Jesus não fez vergonha ajuda ele não diz na mesa ele diz a João a quem eu der um bocado molhado porque João sabe guardar segredo e João fica calado aí ele molha o pão no haró no maró e entrega pra Judas e diz o que tem que fazer faz depressa João capítulo 13 e Judas se levantou e saiu e os discípulos pensavam que ele tinha de comprar pão se pensavam que tinha de comprar pão é porque Jesus não fez menção que ele era o traidor porque o traidor a si mesmo se revela quem faz a cova cai nela quem arma o laço é enforcado nele Jesus não fez vergonha a mulher que tinha cinco maridos samaritana não ele deixou todo mundo sair pra conversar sozinho com ela porque a ideia do sangue é cobrir perdoar cobrir apagar cobrir restaurar cobrir ajeitar a ideia é essa o sangue nos cobrir aleluia aleluia essa é a ideia as pessoas às vezes elas não compreendem algumas verdades que estão ditas Jesus viu que João tinha estrutura no capítulo 17 em Mateus ele vai ver Jesus transformado aparece Moisés e Elias em uma abertura aquilo é um dos maiores mistérios irmãos da Bíblia porque Moisés está morto Elias foi assunto mas agora estão os dois ali corpos glorificados Jesus se transforma em corpo glorificado há uma glorificação total e o mais interessante é que na conversa Jesus fala com Elias chamando pelo nome de Elias e de Moisés falando com Moisés porque pastor porque não tinha como Pedro, Tiago e João saber que era Elias e saber que era Moisés porque não tinha foto, Instagram WhatsApp como é que ela veio o negócio está brilhando como é que eu sei que Elias é Jesus conversando com eles aí vem a voz de Deus no meio do manto e diz assim esse aí é meu filho amado e quando Pedro, Tiago e João ouvem a voz Jesus acorda eles porque eles despertam do mistério e diz assim não contem nada para ninguém até que eu seja arrebatado e eles guardam os segredos não guarda segredo aí o que é que acontece pastor Jesus diz assim meu filho preste atenção que o meu negócio não é com ordem de chegada quem trabalha com ordem de chegada é o hospital aqui tem UPA aqui tem UPA aqui é o que? é a UPA é o hospital que tem que chegar quem chegar primeiro é atendido primeiro Deus trabalha com ordem de escolha João Batista aquele que vem após mim é maior do que eu porque é antes de mim como assim João? ele não vem depois é ele vem depois mas é maior porque nem sempre quem vem primeiro está na frente é é é é é é é aleluia pastor que mistério é esse? eu levei Pedro primeiro escolhi Pedro primeiro mudei o nome de Pedro primeiro fui com Pedro até o meio do mar primeiro fiz milagre no barco de Pedro primeiro e João? eu fui com ele depois e pra onde? eu fui com ele no meio do céu amém 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 e Pedro viu o barco cheio de peixe e João viu o corneiro e viu o leão e Pedro viu a rede quase rasgando e João ele viu o trono alguém sentado no trono o livro selado na sua mão amém 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 quem está sentindo esta palavra por favor toque no nome dessa pessoa toque no nome e diga apenas assim o negócio não é quem vai primeiro é quem vai mais longe é babarassiá em choque na ambiação não precisa ter inveja de ninguém Deus tem coisas guardadas pra você alabarassiá minai a mulher vem não deixa eu passar por cima não deixa eu passar pelo lado então ela procura uma brecha pra tocar não dizia que é na borda do manto que enfia arrasta pelo chão por que pastor porque as vezes a porta pra eu entrar não é por cima aleluia não vai dar por cima vai entrar por baixo escute isso ela toca quando ela toca aí o texto vai dizer Jesus parou e todo mundo parou o injávio se angustiou parou por que Jesus meu Deus aí ele para fica assim aí Pedro o que foi Jesus? aí Tomé está acontecendo o que? aí João o Senhor ele olhando eita glória eita glória eita glória aí ele pergunta quem me tocou? aí Pedro disse mas Senhor uma multidão desce está te apertando quem me tocou? Pedro alguém me tocou e foi tão forte o toque porque eu não liberei eita saiu eita saiu do livro tem alguém com tanta fé eita glória ele deve dar se me der vai ser da glória ele deve dominar se com e face mil meu Deus tem alguém aqui tão crente que é anônimo meu pai eu vou dizer deva dar que eu tá rá Deus vai levantar nesses últimos dias uma igreja não do tiktok não do instagram não da internet mas vai levantar uma igreja a presença entrou na casa a presença entrou na casa Deus não está preocupado com quem tem seguidores Deus está preocupado com quem anda cheio do espírito eu não preciso de um milhão de seguidores eu preciso de dois salmo 23 versículo 6 certamente a bondade a misericórdia me segue a misericórdia A gente vai ter tanta surpresa pra prazer Rabadu queima a sombra e nitri Vá se manda em novo em maio Telema a notria a sombra da siri Surpresa, 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 surpresa Surpresa, 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 surpresa Pra, 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 sebra, pra, 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 supra, pra, pra Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Uma mulher que não tem nome, mas tem autoridade pra arrancar milagre Minácia, minócia Traz, traz Arrancou, ele parou É naquele momento que a mulher vai revelar Que foi ela, a glória Que tinha uma doença É neste momento que a gente vai saber a história dela Porque a história dela só será conhecida porque Jesus parou E Jesus só parou porque ela tocou Pastor, o que é isso? É o mistério da intimidade Quem tem intimidade tem prioridade Como assim, pastor? A Bíblia diz que Jairo se prostra na frente Mas Jairo não toca Ela vem por trás e toca Por que, pastor? Porque ela vai mais perto do que Jairo Ela consegue tocar nele Jairo se prostra na frente Se Jairo está atrás, ele não vê Jairo Mas ela não vem pela frente Vem por trás e toca Ela se aproxima a ponto de tocar E quando ela toca, Jesus para E quando Jesus para É que o mistério vai acontecer Encerrando esta palavra Jesus vai olhar para ela e vai dizer Mulher, a tua fé te salvou Vai em paz Vai em paz Vai em paz Vai em paz Aí enquanto ele fala Chega o mensageiro da casa de Jairo Dizendo Deixa Jesus Deixa Jesus Porque a menina morreu Jesus ouviu a notícia da menina morta morrendo E disse a Jairo Não temas Cria somente Cria somente Cria somente Escute isso aqui Aqui está o cerne desta revelação Eu estou terminando de escrever um segundo livro Eu trouxe, mas já acabou O último deu o pastor Zé Amaro ontem na sede Da próxima vez que eu voltar eu trago mais Mas eu estou escrevendo um novo livro Sobre a fé Completos Vivendo a plenitude da fé Por que pastor? Observando este texto Vamos encontrar aqui duas terminologias Jesus diz a mulher A tua fé te salvou Mas para Jairo Ele não disse assim Jairo Não temas Tenha fé Não Jairo Não temas Crer Somente No grego O Espírito me revelou A anatomia da fé Eu vou expor em três minutos E agradecer a oportunidade Mas escuta isso aqui A palavra anatomia do latim Vem do termo anatomia Formado de dois termos Ana e tele Cortar para analisar Na ciência Na ciência A anatomia Ela estuda o nosso corpo A anatomia do corpo E como é que se estuda? Cortando o corpo Fazendo o corpo Ou até um corpo morto Aí as pessoas abrem Para ver como é que é as partes Por dentro Se nós pegássemos a fé E botássemos neste altar E fossemos abrir ela Para entender a fé Porque a fé É um mistério E é muito interessante Ela tem um pressuposto futurístico Mas é paradoxal Como assim, pastor? Olha o conceito de Hebreus A fé É o firme Fundamento Das coisas Que se Esperam Irmão Se é algo Que não chegou Como eu sei que é firme? A prova Das coisas Que se não vê Mas só se recebe O nome de prova O que é tangível Visível Impalpável A prova do crime Cadê? Está aqui a faca Melada de sangue Está aqui o porreto Melada de sangue Está aqui o revólver quente É a prova Mas se não tem revólver Não tem faca Cadê? A prova Precisa se ver Se não como se provar O que não vê? Então o escritor De aos Hebreus Ele vem trazendo Que a fé É o firme Fundamento Na versão de James A firme substância Em outras versões É a base E a base Não pode ser vista Porque a base Não é para cima A base É para baixo Aí quando eu pego a fé E paro a fé Para ver a fé Eu encontro Quatro partes da fé A primeira parte É chamada de crença Por que pastor? Porque o início da fé É a capacidade de crer E para crer Eu preciso ouvir Por que que Deus Por que que essa mulher Se levanta E tem a decisão De tocar em Jesus Porque ela ouviu Que Ele chegou E ela ouviu Que Ele curou cego Aleijado Ressuscitou O outro Mandou Então quando ela Ouve a fé É igual no ciclo De oração Lá vai a irmã Terezinha Por exemplo No ciclo de oração Para dizer Irmãos eu quero Agradecer uma bênção Eu estava em casa Acabou o cais Acabou o negócio Eu fiz uma oração Deus e agora De repente parou Um carro Irmão Com uma compra Ainda me deu Um cheque de mil reais Deu um depixo De mil reais Deus fez um milagre Aí a irmãzinha Que está com o cais Já acabando na casa dela Ela começa a dizer assim Se o senhor Vem na vida De interessa O senhor Vai fazer na minha vida Também Porque a fé Vem pelo ouvir Irmãos Ela é direcionada E precisa crer A fé É pelo ouvir Qual é o problema É que a gente Parou de ouvir Testemunho e vitória Ei Eu tenho 43 anos Sou crente Desde os 13 anos Então quando eu chegava Na igreja Lá em Recife Nas orações De mocidade No ciclo de oração Nos cultos de oração A gente ouvia O que? Os irmãos dizendo assim Culto de oração Salve os irmãos Com a paz do Senhor Peça a igreja Que ore por mim Para Jesus Batizar com o Espírito Santo E me dar dom Aí eu não convertido Ah é assim? Salve os irmãos Com a paz do Senhor Peça a igreja Que ore por mim Para Deus me batizar Por quê? Porque eu ouvi Alguém pedir E aquilo me estimulava A pedir Ei Tá droga Por quê pastor? Porque a fé Nos estimula Mas se ninguém Conta nada Jesus Paulo escreveu E disse assim E como Ouvirão Se não há quem Crer E como Crerão Em quem Ninguém Nada Ouviu Então Se eu não Falo Alguém Não ouve Se alguém Não ouve Alguém Não crer Por que Que quando Jesus Chegou De Decapos Tinha o gago Que tinha dificuldade No falar E o texto Diz assim E quando Jesus Botou a mão No ouvido Dele Destravou-se A cadeia Da língua Por que Que Jesus Toca no ouvido Para destravar A cadeia Da língua A ênfase É a cadeia Da língua Mas o problema É o ouvido Por que Porque aquele moço Estava com a vida Travada Ele nem tinha fé Porque ele não ouvia E o ouvido É o outro Porque temos duas fontes De entrada De informação A visão E a audição São os hardware De entrada Quando eu não ouço Eu não defino bem Por que Porque a visão Precisa ser vista E ouvida Por isso É que Deus Mostra E fala Ele manda Ezequiel Ir para o vale E fala Com Ezequiel No vale Ele manda Jeremias Ir na casa Do oleiro Deixa ele ver E depois Fala Com o que ele viu Porque se você Não ouvir a voz E só ver com os olhos Você pode ser Enganado Pela concupiscência Dos olhos Então você tem Que ouvir Porque a visão A audição É a revelação Especial Eita glória A Deus Jesus é lindo Irmão E ele está Presente Aqui E nesta Casa Está falando Nesta noite É preciso Ver E é preciso Ouvir A mulher A Bíblia diz Que ele tira A cura Quando ele começa A ouvir Ele começa a crer Jesus destrava As entradas E as saídas Porque quem não pode ouvir Como é que ele vai ouvir Se ele não pode ouvir Como é que ele vai falar Porque para falar Ele precisa de ouvir E a boca É o portal da revelação A boca é por onde sai O que entrou pelos ouvidos Porque entra pelos ouvidos E os olhos E sai pela boca O aparelho O formador Que Deus fez É para ele poder falar O que ele sente E para sentir Tem que entrar pelo ouvido Porque entra para sentir aqui E sai por aqui Isso é o que pastor? É Deus dizendo assim Para a mulher começar a crer Ela começou a ouvir Então aponte o dedo Eu prestei vaso aí Para eu me sentar E diga assim Não Deixe De ouvir As coisas Que ele curam Que ele renovam Que ele levantam E que ele fortalecem Tem uma glória a Deus aí Aí tem irmão Que está em casa Porque quem veio Não veio Mas está em casa Aí ele vem do clube Aí ao invés De ouvir as mensagens Está na Netflix Está no IPTV Está no streaming Aí só vê o que? Ficção Mentira Ideologia Isso não fortalece Isso faz tirar a fé Só vê notícia ruim Isso não alegra E da igreja Aqui tem milagre Providência 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 Começa ouvindo Começa ouvindo E depois que você ouve Pastor A Bíblia vai dizer Irmão Que a crença Ela promove A crença Você começa a acreditar E a crença promove Propósito A crença promove Pro A crença promove Pro Quando você crê Há um negócio dentro de você Eu creio E quem crê Toma um A mulher diz assim Quando eu ouvi Eu disse Eu vou tocar Eu vou tocar Cheirou o propósito Irmão O propósito vem Quando você crê Escuta isso aqui É por isso que você precisa crer Para ter propósito Então a história Estava doente Morrendo Mas a irmã começou a campanha De vinte e dez De oração de jejum Deus deu vitória A sua fé Eu vou entrar na oração de jejum Então você começa a jejuar e orar Por quê? Porque você crê E entra no Propósito Se você entrar no propósito Por quê pastor? Porque o propósito irmãos Ele é aquilo que você planeja Propõe Agora É fácil? Não Por que não é fácil? Porque propósito é Difícil Precisa de firmeza Precisa de constância Eita agora Fechei a Bíblia E o propósito Nunca Será Patrocinado Pela terra Ele só será patrocinado Pelo céu Então você precisa Ter firmeza Para Segurar O propósito Por quê pastor? Porque Deus nos promete A estrutura de coluna Eu te faço Coluna De ferro Aquele que vencer Será coluna No templo Do meu Deus Por quê pastor? Porque coluna É firme Ela não sai do lugar Podem bater no reboco Bater no ferro Mas ela não se remove Por quê? Ela não pode se remover Propósito é firmeza Firmeza E quando eu falo de propósito Firmeza Eu só tenho um texto na minha mente Eu vou sentar e sentar Para o pastor Júlio Na outra vez me convidar Escute isso aqui Daniel Assentou no coração Ele não se contaminar E disse Nós não vamos comer Só que escute isso aqui O problema não estava Nas questões Que possamos assim dizer O problema maior Não era na questão Da carne Não era na questão Do vinho Porque era oferecido Ou porque era Porque Daniel viveu lá O resto da vida dele E ele comeu carne E bebeu vinho No capítulo 10 Nos períodos em que ele estava triste Ele vai dizer Neste período Carne Comida gostosa E vinho Eu não bebi Nesse período Mas no outro Ele comeu O problema é que Quando ele chegou Na Babilônia Nabucodonosor Queria fazer Uma lavagem Celebral nele E tirar De dentro dele Judá Arrancar Jerusalém Eita Mudar o nome Para tirar As origens dele Então ele Pega os melhores E dá Das minhas delícias O que eu como Eles vão comer Porque de onde eles vieram Não tem isso aqui Então quando eles comerem Dessa delícia aqui Ele esquece De onde veio Porque o ser humano Se acostuma Com as coisas boas Então Daniel Olhou e disse assim Foi o seguinte As penais Eu não vou querer Já falei com os meninos aqui Também ninguém vai querer Nós não vamos comer As delícias Na Babilônia Porque eu sei Que a intenção dele É tentar Roubar Corromper E fazer eu esquecer De onde eu vim Porque irmão Quando a gente Está na prova Uma vez eu fui pregar Numa cidade E aí eu fui No meu carro Até o apartamento Do pastor Aí quando eu chego lá Deixei meu carro E entrei no carro dele Era uma Land Aí fomos de Land E eu disse Meu Deus Olha o couro desse carro Hum Jesus Que negócio é isso E eu viajando No carro Pensando Meu Deus Se o senhor pudesse Sou o senhor Mas se o senhor pudesse Eu não posso Porque como é que eu vou manter Mas é lindo Meu Deus Que negócio Quando voltamos Que eu desci do carro A dele ter no meu Você quer esse carro Mas não Quero Ah tá Tá repreendido Que eu não quero Duas horinhas de viagem Você já se acostuma Fala passar um final de semana Nos paraíso do Nordeste Ou viajar Passa na Catarina Você não quer voltar Para São Paulo Não Eu quero ficar aqui Vou para onde lá Não Aqui tá bom Você se acostuma Então a gente se acostuma O Nabucodonosor Queria roubar a identidade Com prazeres O que é que o mundo faz? Pega a menina linda Da periferia Vem o bandidão ricão Pega ela Leva para dar de helicóptero Passear Não sei para onde Ela se esquece Ela se esquece até do que foi Se vende completamente Por quê? Porque os prazeres compram As delícias roubam Ela fica escrava dos prazeres Mas Daniel disse Não Eu não quero os prazeres da Babilônia Porque eu não vou me esquecer Ele se lembra dos salmos de Davi Jerusalém Jerusalém Se eu me esquecer Detícia Pegue a minha língua A minha boca Eu não vou me esquecer De onde eu vi Eu sei quem eu sou Ai meu Deus E aí Daniel Traga legumes Para a gente comer Como é assim rapaz? Vocês vão ir Não, não, não Traga legumes Que a gente come legumes Mas as penais Se você morrer Eu morro Daniel disse As penais Faça um teste de 10 dias Bote legumes e água aqui E deixe com a gente Se 10 dias você vier E tivermos fraco ou doente Você troca Mas se tiver forte Continua Por quê? Porque Nabucodonosor disse assim Eles vão ficar Num período de tratamento Durante 3 anos 10 dias era um teste 3 anos era a prova Agora irmãs As amadas vegetarianas As veganas As que comem verdura A turma de Caim Quem trouxe para Deus A verdura foi Caim Na oferta Ela vai Deus olhou e disse Caim é saudável Tem licopeno Gostei Caim Aí lá vem Abel com a gordura Aí Deus levantou Abel Aí Deus foi para a gordura E eu vou para a verdura Escute só O problema é que Deus não tem artéria Aí ele recebe as gorduras A gente tem que maneirar Para não entupir Vá Você vê Escuta isso aqui irmão Você acordar de manhã e comer Chuchu, cenoura, repolho e água Aí 10 horas Um chuchuzinho com tomate e um quiabo Aí de tarde mais repolho Mais batata doce Mais legumes De noite um grão de bico E água Num dia Você pode até entrar a pulso Agora Imagina o segundo dia De manhã De tarde e de noite Eu pregava na equipe do velho deputado Lá no estado de Pernambuco Que tinha o trio elétrico evangélico Eu era o pregador Aliette Nascimento e tal Lá vai Aí toda noite Era quarta, quinta, sexta e sábado Quarta, quinta, sexta e sábado Voltávamos para um restaurante E em boa viagem E era só filé e picanha Mas depois de duas semanas Picanha de novo Olha Aí porque Não tem um peixinho não Não quero Olha Aleluia Tão enjoado Esse biléme Meu Deus Tem misericórdia Por que irmão? Porque a gente se acostuma Com coisa boa E enjoa Agora imagina os legumes O primeiro dia de manhã De tarde De noite De manhã De tarde De noite E o pior É que onde eles estão Estão com outros Que foram levados E aí os outros Estão comendo lá Escondidinho Anabuquinha Costelinha de Babilônia E o cheiro passando Da suíno Que O cheiro do vinho Parece que eu vejo A vida negra Que as áreas Dizendo Dani Não dá nem para pegar Um bolinho Dani não Toma um pinho na cara Tá Pra cá Até É porque o cheiro Da carne Dani Deixa o cheiro Da carne Para lá Toma Girimu Porque está ficando Doido Sai Pelo Porque irmão Escuta isso aqui Quem nunca Quando faz Está virando um ano Fica assim Deus Esse ano A oração da virada Vou emagrecer Três quilos Pra faculdade Aí Terminou a virada Já vai para a casa Dos irmãos Tome comida Que misericórdia Olha a oração Não É só dia dois No começo Aí na primeira Semana Não tomo mais coca Não tomo coxinha Não como Não como Aí parece que o inimigo Sabe As coxinhas Chamam teu nome A coca faz Fica Fica Quando é em março Você já sucumbiu Por quê? Porque o problema Não é você Apenas Ter o propósito É você Colocá-lo Em ação Por quê irmão? Porque só vai ter milagre E revelação da sua fé Porque escute A fé só é revelada Quando você vence Os heróis da fé Venceram Quem perde Não perde pela fé Porque a fé Não tem perdedor A fé só tem vencedor Então quando é que a fé é revelada? Quando você vence E quando é que você vence? Quando você crê Quando tem propósito E quando você Encarre o desafio Por isso que o desafio É É amanecer firme E depois Pastor A vitória Vem Para a glória Do nome de Jesus Quem recebe esta palavra Levante a mão E deva glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus